Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Gente, quero orar o Pai Nosso hoje aqui no canal por quem toma remédio. E olha o que tem de gente que está tomando remédio controlado aí. Nós vamos orar, você vai se libertar, tá bom? Vamos orar por todas as áreas, mas principalmente para quem está tomando remédio. Muita gente me mandando mensagem dizendo que está tomando muito remédio. Ou tem um familiar que toma remédio controlado, enfim. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver. És meu Pai também, meu paraíso, se eu me ligar no teu poder. Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo. Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver. É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo o ser. Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem. É me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno, ou então o próprio inferno que no início se traz. Mas fazendo a tua vontade, terem um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar. Hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planto, terra que piso. O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso. Nos dai hoje, foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo. Pede, tu receberás o que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai as nossas ofensas, sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder destruidor. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo o avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz. Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Eu só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendiz. Mas livra-me do mal, o mal sou eu quem crio quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer neste momento que Deus tem o poder de colocar unção para libertar essa pessoa do espírito, de tomar remédios controlados, qualquer remédio que seja, trazer saúde para o teu povo. Amém, amém e amém. Coma do pão, receba saúde, receba bênção aí na tua casa em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer conversar comigo? Quer ter um direcionamento espiritual? O nosso WhatsApp 91 984766926, 91, o código daqui, 984766926. Tá bom? O nosso grupo de mensagens aí, o nosso canal no Telegram. Aparece aí, é só você acessar o QR Code ou o meu Instagram, arroba BPLENA. Agora, gente, muita gente está encomendando, está mandando mensagem. Bispo, separa o meu cordão que domingo eu vou aí com a minha família. Não só o meu, está pedindo para separar dois, três. A gente tem um número limitado, hein? Quando acabar, acabou. Não vou mandar fazer mais. Tá aqui, ó. Quando a gente está cercado, está guardado. Repete aí comigo. Quando eu estou cercado, estou guardado. É duas medalhinhas, ó. Salmo 139. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Depois da oração da proteção da família, na igreja do santuário, está aí a igreja do santuário, eu vou dar o seu para você como eu, olha. Eu não saio ser o meu. Eu sei que eu estou cercado, então eu estou guardado. Domingo, oito da manhã. Oração do milagre, oração de proteção da família, palavra de fé, busca do Espírito Santo. Começa oito, termina nove e meia. Tome nota. Roberto Camelier, 1494, próximo ao canal da Quintino, ao lado do Moinho Três Corações. Eu te aguardo. Se não puder estar às oito, eu retorno às oito horas. E aí Música Obrigado.